Se alguém te estuprou, se alguém fez mal para você, se alguém te bateu, se alguém te humilhou, perdoa logo, porque perdoar não tem a ver com tirar a responsabilidade do outro. Graziella, muitas religiões dizem que para prosperar é preciso perdoar pai e mãe. Você acha isso imprecedível? Depende do que significa perdoar para essas religiões, depende do que... Eu nunca vi religião falando sobre isso, não. Eu já vi muita gente de constelação comentando sobre isso, alguns terapeutas, mas religião nunca tinha ouvido, nunca vi. Perdoar nada mais é do que doar permissão. Então, perdoar, você doa permissão para sempre, sabe? Você doa permissão, para quê? Para você prosperar, para você caminhar, porque quem não perdoa fica agarrada com aquilo dentro de si e isso segura. Agora, prosperar em relação aos pais tem a ver com honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Você aceita. Você aceita o pai e mãe que tem. Existe uma grande diferença entre honrar o pai e mãe que você tem e o ser humano que eles foram. Porque tem muito pai e mãe retardado, né? Que não tem nada na cabeça. Só faz merda. Mas não interessa. Eles são seus pais. Quando você aceita, é muito melhor do que a palavra perdão. Você aceita o que fizeram com você. Você aceita a vida que você tem. Você aceita o que você fez. Porque, às vezes, também fez errado. Mas quando você não aceita e ainda cobra se colocando como criança. Porque quando você acha que seus pais, depois de mais velho, eles ainda têm ou tinham que ter feito algo por você. O que você está fazendo? Você está dizendo que você não tem capacidade de fazer sozinho. Então, você está agindo como criança, como infantil. E por isso, você não prospera. Você não vai para a vida. Seja quando você tem raiva do pai, que é aí que você não vai mesmo. Ou quando tem raiva da mãe, que aí é uma energia interna. É uma energia de acolhimento, de delicadeza. E energia masculina é uma energia para fora. Assim como o pênis e a vagina. A vagina é para dentro, feminino. E o pênis é para fora, masculino. Toda energia masculina é muito para fora. O homem é mais agressivo, ele é mais musculoso, ele é mais isso. E a mulher é mais delicada, ela cuida, né? É de cuidado. Quando você não tem energia da mãe, você perde essa delicadeza, essa noção também da vida, de nutrir a vida. E quando você perde a energia do pai, que não é que você perde, você não aceita. Porque quando você não aceita o pai que tem, a mãe que tem, e honra. Como é que honra? Dando certo, honrando a vida. Ou seja, gratidão pela vida, vou fazer ser um sucesso. Vou viver uma vida divina. Eu vou viver o espetacular. Isso é honrar. Eu honro meus pais em todos os aspectos. Ou seja, eu sou extremamente grato pela vida que eles me deram. E estou fazendo o que eu quero fazer. O que eu nasci para fazer. Não o que eles querem. Não tem nada a ver. Eles têm a vida deles. Mas o que você tem que fazer é o que você veio fazer. Que é o seu propósito de vida. Entendeu? Então não tem a ver honrar os pais. Não é gostar da forma com que eles têm. Ou ter que... Como é que era a palavra? Aceitar é diferente de concordar. Você não tem que concordar com o tipo de ser humano que eles são. Nem tem que conviver. Dependendo da pessoa se te faz mal. Mas você tem que aceitar. Ou você aceita. Ou você não toma seus pais. Não toma energia. Ou seja, imagina que tivesse aqui atrás de você uma energia masculina e feminina. Energia masculina do pai e energia feminina da mãe. Quando você não aceita, eles não te empurram para a vida. Porque a vida acontece para frente. Então você não vai. Ou então se você aceita uma só, o que acontece? Quando empurra, aí fica rodando. Porque a energia... Você fica rodando na vida. Quem aí se sente meio que num ciclo vicioso, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar? Porque não recebeu a energia. Você não aceitou, né? Porque eles estão mandando. É você que não aceita. Porque eles são maiores que você. Já te deram a luz. Te deram... O que é a luz? O que é dar a luz? A luz é o divino. Já te deu o poder de criar a sua própria vida. Ah, mas meu pai me abandonou quando eu era criança e tal. Aí é problema do ser humano que ele foi. Você hoje, como adulto, tem condição de cuidar de si mesmo. Você não precisa dos seus pais para absolutamente nada. Você é adulto. Ou deveria ser. Então quando você aceita e honra os pais, é isso que quer dizer. É mesmo e os pais já são falecidos. Falecidos, tem como pedir perdão e honrar? Pedir perdão? Se você fez alguma coisa de errada, claro que tem. Porque o perdão está no seu coração. Não é para o outro o perdão, gente. Se alguém te fez mal, para com esse papo de eu não vou perdoar fulano. Fulano nem te sabe que você está ali. Eu não vou perdoar meu pai. Meu pai já morreu lá. Vamos supor, seu pai já morreu. Eu não vou perdoar meu pai. Ah, ele vai ficar muito bravo lá, rodando no caixão, né? Ou seja, ele não está nem aí para isso. Isso só está em você. Quando você perdoa, você doa permissão para si, para ir para a vida. Você não fica agarrado com isso. Você dá permissão a si mesmo de ir embora. Se alguém te estuprou, se alguém fez mal para você, se alguém te bateu, se alguém te humilhou, perdoa logo. Porque perdoar não tem a ver com tirar a responsabilidade do outro. Entendem? O outro fica com a responsabilidade dele. Cada um fica com a merda que faz. Então, quando você perdoa, você, ok, fez o mal para o meu corpo. Entenda o seguinte, troca a frase, fizeram comigo e coloca, fizeram para mim. Troca a frase, fizeram comigo, isso. Aí você se coloca como vítima, como coitadinha. Fizeram nada com você. Não tem como fazer nada com você, porque você não é o teu corpo. Você é um ser espiritual. Então, não tem como fazer nada com você. Você é energia. Você é um espírito. Então, fizeram para você. E você vai usufruir disso ou não. Seja bom, seja ruim, fizeram para você. Aí você toma isso, se quiser. Se você não quiser, você consegue fluir com a tua vida e a pessoa que se lasse com a merda que ela fez. Porque a culpa corrói. E todo mundo que fez merda sabe que fez. Então, aquilo fica dentro dela fazendo mal. Então, você vai para a sua vida. Tá bom? Indomáveis. Então, você vai para a sua vida. A CIDADE NO BRASIL